Maravilhosa 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 Ó, gente, só vou mostrar pra vocês Aqui ó, a casa Lembra que eu falei pra você que tem um Vontek Que a gente pode utilizar como banheiro? Olha só o tamanho dele, ele pega a janela A lateral toda da casa Vai até lá embaixo, ó Tem uma altura mais ou menos de 1 Os 2 metros, então dá pra gente Trabalhar bem ela aqui Por dentro Olha só que incrível Já conhece, né? Vamos lá Olha só o pôr do sol Maravilhoso, agora é aqui Que eu não consegui mostrar que tava fechada A porta, lembra? Então Aquele vão técnico dá pra gente abrir Fazer um banheiro ou Vindo por aqui, que é melhor Porque aqui já tem o caminho Então a gente larga aqui a lareira Então a gente pode fazer por aqui Mais um banheiro Né? Ou se você quiser fazer Ah, vou fazer uma saleta lá no fundo Também é uma opção Também E aqui em cima Mostra melhor o banheiro lá embaixo Obviamente tem que fazer um banheiro lá embaixo E aqui em cima todo esse vão técnico aqui ó Olha que interessante Aqui Tem uma porta Ó Você vê que tem uma porta aqui? Aí pode fazer uma janela aqui Aqui um banheirão Um banheiro bem bom Aqui tem um outro Um outro espaço que é atrás daquele quarto Fica incrível Incrível Então dá pra fazer bastante coisa Vou finalizar com vocês Isso daqui Nossa pôr do sol Tchau Tchau Tchau